Queridos amigos e irmãos, no nosso caminho com o Evangelho de São Marcos, no domingo passado, entramos na segunda parte, ou seja, na última viagem de Jesus rumo a Jerusalém e ao apogeu da missão do próprio Jesus. Depois que Pedro, em nome dos discípulos, professou a fé nele, reconhecendo-o como o Messias, Jesus começou a falar abertamente daquilo que lhe acontecerá no fim. O evangelista lembra três predições sucessivas da morte e ressurreição, nos capítulos 9 e 10. Nelas, Jesus anuncia de maneira cada vez mais clara o destino que o espera e a sua necessidade intrínseca. O trecho do Evangelho deste domingo, o domingo 25º, contém o segundo destes anúncios. Jesus diz, No entanto, os discípulos, diz sempre o Evangelho de Marco, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Com efeito, lendo esta parte da narração de Marcos, parece evidente que entre Jesus e os discípulos havia uma profunda distância interior. Encontram-se, por assim dizer, em duas dimensões diferentes, de modo que os discursos do Mestre não são compreendidos ou são compreendidos só superficialmente. Logo depois de ter manifestado a sua fé em Jesus, o apóstolo Pedro permite-se repreender Jesus porque predisse que deverá ser rejeitado e morto. Após o segundo anúncio da paixão, os discípulos põem-se a discutir sobre qual deles é o maior. E depois do terceiro, Tiago e João pedem a Jesus para sentar à sua direita e à sua esquerda, quando Ele estiver na sua glória. Mas existem vários outros sinais desta distância entre o pensamento de Jesus e os apóstolos. Por exemplo, os discípulos não conseguem curar um jovem epiléptico, que em seguida Jesus cura com a força da oração. Ou quando a Jesus são apresentadas algumas crianças, os discípulos as repreendem. Mas Jesus, ao contrário, indignado, fala para que permaneçam aí e afirma que só quem é como as crianças pode entrar no reino de Deus. O que nos diz tudo isto? Recorda-nos que a lógica de Deus é sempre outra em relação à nossa. Como o próprio Deus revelou pela boca do profeta Isaías, os meus pensamentos não são os vossos. E o vosso modo de agir não é o meu. Por isso, seguir o Senhor exige sempre do homem uma profunda conversão. Uma mudança do modo de pensar e de viver requer que abramos o coração à escuta para nos deixarmos iluminar e transformar interiormente. Um ponto-chave em que Deus e o homem se diferenciam é o orgulho. Em Deus não há orgulho, porque Ele é toda a plenitude e está totalmente propenso para amar e dar a vida. Em nós, homens, ao contrário, o orgulho está intimamente arraigado e exige vigilância e purificação constantes. Nós, que somos pequeninos, aspiramos a aparecer grandes, a ser os primeiros. Enquanto Deus, que é realmente grande, não tem medo de se humilhar e de se fazer pequeno e último. Nós, ao contrário do que Jesus faz, procuramos o poder, o prestígio. Queremos aparecer, sobressair sobre os outros. Queremos ter mais, saber mais, conseguir mais do que os outros. É um instinto que nos contamina e que nos afasta da proposta de Jesus. Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Esta é a novidade de Jesus. O serviço, não o poder. O serviço, não o abuso do poder. É sobre isso que nós devemos construir a nossa vida. Não sobre este instinto a querer mais. Só então, nascerá um fruto de justiça, semeado na paz, como diz Santiago na segunda leitura deste domingo. Então, não haverá guerra e brigas. Se olharmos para a nossa maneira de viver, percebemos muitas vezes que servir não é a nossa alegria. Amamos mandar, possuir, conseguir, ficar no top, ser os melhores. Enquanto Jesus nos pede de sermos servos de todos. De todos. Sem exclusões ou barreiras. Sem poder escolher. Sem poder preferir uns aos outros. Os meus amigos aos estranhos. As palavras de Jesus nos espantam. Ele sim podia dar a vida. Ele sim podia servir a todos. Mas para nós, nós achamos que é demais. Às vezes temos a impressão que amar a todos é exigir demais. Temos consciência que o serviço nada mais é do que a prova concreta do amor. O serviço é compreensível somente depois do outro mandamento. Amarás a Deus com todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Então, para que viver? Por que viver? Viver para servir. Para passar daquele amor que toma e exige ao amor que doa, que se doa. Este é o mundo novo. Esta é a criança desprotegida colocada no meio dos discípulos, no meio das nossas lógicas, que pensam fazer progredir a história. Precisamos nos converter do amor que toma para o amor que serve. Somente este amor cria futuro e história e esperança e beleza e santidade e novidade e paz. A novidade de Cristo. Palavras nunca proferidas, nunca pensadas, que brotam da experiência do amor dentro da família, do casal, no relacionamento com os filhos. Aqui é fácil servir. Se se ama, serai servo. Servo por amor. Servo de todos. O evangelho deste domingo diz que Jesus pegou uma criança, colocou-a no meio deles e abraçando-a disse, quem acolher a um destes pequeninos é a mim que está acolhendo. E por que uma criança? Uma criança é um evangelho encarnado, é o evangelho da vida. Mas Jesus não pensa na inocência da criança. Não pensa na criança porque ela não sabe fazer o mal. Não. Jesus pensa em uma outra coisa. Pensa na criança que vive somente se é amada. A criança vive de amor. Se alimenta do leite, certamente. Mas a criança, sobretudo, vive de amor. Vive do amor dos pais. A criança precisa receber para viver. Não basta a si mesma. Vive somente se seus pais a amam. Assim, o cristão. O cristão está diante de Deus com as mãos abertas. Certo de viver porque é amado. Ele vive de amor. A criança se coloca diante do futuro com uma tranquila confiança. Confia nos seus pais. Sem os medos que paralisam nós que somos grandes. Esta é a certeza da criança. A certeza de quem acredita. A certeza de quem sabe de ser amado. O socorro virá. Por isso, se pode enfrentar o futuro, poderíamos dizer, com um infantil confiança. A criança chora, se sente a mãe distante. Choro pela distância. Mas, ao mesmo tempo, tem esta confiança que o socorro virá. Que a mãe a socorrerá. Como a criança confia nos pais, assim nós também devemos confiar em Deus. Agora, perguntemos-nos, em quem eu coloco a minha confiança? Não vamos colocar nossa confiança no poder, no sucesso, nos bens que passam. Mas, coloquemos nossa confiança no amor do Senhor, que nunca nos engana. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.